A avenida Benjamin Constant, a principal do bairro João Viana, começou a receber a pavimentação asfáltica. Os trabalhos iniciaram após a conclusão da Rua Alto da Cruz, que interliga os bairros Nova Caxias e Diniz Silva, passando pelo conjunto Hélio Queiroz. Isso, o Alto da Cruz foi finalizado. Como as máquinas estavam aqui próximas, a gente tinha que fazer esse recapiamento. Nós estamos fazendo o recapiamento da Benjamin Constant e vamos fazer das ruas aqui do João Viana também, que é a Rua Jaboticaba, a Rua Amexa, que é a rua que passa ao lado do presídio também, vai ser tudo pavimentado. Só que esse aqui não está no processo de terraplanagem, então a gente já está aproveitando que as máquinas aqui próximas, estamos fazendo logo a Benjamin Constant. O asfaltamento das ruas está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e está acontecendo com recursos próprios. Nesta etapa, serão 50 ruas em 13 bairros. Os moradores da Avenida Benjamin Constant agradecem a gestão pelo trabalho. E agora vai ficar uma maravilha, né? Essa avenida aqui é a avenida principal do bar, né? Ela vem da Nova Caxias, daquele mundão. E vai, com certeza, vai ficar o bar mais bonito de Caxias, né? Porque é na saída de Terezinha e na chegada. Eu estou achando bem, porque estava muito ruim. Tinha hora que a gente pensava, passava a motoqueira aqui, pensava que era cair. E agora está ficando bom. Agora está ficando bom. É outro serviço. Então, nós estávamos falando, eu me dizendo, vamos ver, faz botar aqui também. Eu digo, Deus é de abençoar, que é de botar, viu?